E aí, gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve, trazendo mais um vídeo. E, manos, um podcastzinho aqui, vocês sabem que eu tenho saudade já, né? Eu ando postando mais Apex aí, mas é porque, realmente, o COD tá muito parado, eu não tenho o que postar. Semana que vem vai ter a operação nova e a gente vai ter algumas coisas novas aí pra fazer aqui no jogo. Mas, por enquanto, eu tô me divertindo mais no Apex, então, por isso que eu tô postando mais Apex. E aí, vocês podiam dar uma força lá, né? Dando uns likes nos vídeos de Apex, eu agradeceria muito. Mas, então, vamos falar aqui sobre o assunto de hoje, que, cara, é uma coisa, assim, um tanto quanto bizarra, velho, que tá acontecendo com a Activision. Vocês lembram um tempo atrás que eu falei que a Activision tá... não tá legal, né? Tá em declínio aí, o barco tá afundando, a galera tá desesperada. Pois é, é mais ou menos isso mesmo que tá acontecendo, cara. Essa semana saiu uma notícia muito triste aí pra indústria dos games, porque, assim, a Activision barra Blizzard fez uma declaração de que vai demitir mais de 800 funcionários, porque a empresa não conseguiu atingir a meta que eles tinham. E, tipo assim, cara, meu Deus do céu, o que que esse povo tem na cabeça, mano? Na própria declaração deles, eles falaram que 2018 foi o ano que eles mais arrecadaram na história. Ou seja, foi o ano que eles mais ganharam dinheiro na história da empresa. E, mesmo assim, não foi o suficiente. E isso só mostra pra gente o tanto que esse mercado de AAAs, ele tá defasado e ele tá completamente errado, cara. Porque o que que acontece? A empresa tem lá os investidores, certo? A empresa tem ações e a empresa faz promessas pra esses investidores. E esses investidores acreditam na empresa, vão lá, investem mais, a empresa ganha mais dinheiro. Ou seja, o que que aconteceu? A Activision, no ano de 2018, deve ter prometido, sim, o impossível, cara. Deve ter prometido todo o dinheiro do mundo. E aí, quando eles não conseguiram bater essa meta, os investidores ficaram grilados e começaram a sair, né? Por lá fora. E aí, nesse ano de 2018, teve essa queda muito grande aí nas ações da Activision e da EA, né? Todo mundo sabe. As ações da EA e da Activision, no ano passado, mano, despencaram. Despencaram completamente, por diversos fatores. Inclusive, as ações da EA subiram pra caramba agora com o Apex Legends, né? Foi uma jogada muito boa aí. Eu tenho certeza que foi graças a Respawn, que é uma desenvolvedora de respeito, né? Que entrega as paradas direitinho, entregou um jogo maravilhoso. Mas então, cara, você deve estar pensando assim... Ai, olha que hipocrisia o Corvo aí. É anti-Activision. E agora tá falando que é triste. Cara, sim, eu sou completamente anti-Activision. Eu acho, sim, que a empresa tem que se fuder. Mas qual que é o problema principal aqui? Quem que tá se fudendo dentro da empresa? É o funcionáriozinho lá, ó. O cara lá de baixo. O cara que faz lá a função dele, trabalha direitinho. E aí, os chefes executivos lá, os cara cabeça, os caras que entram na posição e ganham 15 milhões de dólares, igual eu falei um tempo atrás, esses caras não tão se fudendo. Esses caras tão nadando no dinheiro. E, ó, foda-se o que tá acontecendo com a empresa, os caras vão continuar ganhando dinheiro. E é isso que importa, entendeu? Então, assim, tá muito errado isso, véi. Tá muito, muito errado isso. O que tinha que ser feito aqui, tinha que ser uma mudança de plano. Porque, assim, o plano deles é ganhar em microtransação e em práticas apossíveis, igual eles fazem aqui no COD, cara. Porque é muito, muito estranho a forma de monetização deles. É muito agressiva. E isso pode até trazer um rendimento muito bom em relação aos investidores e em relação a lucro bruto mesmo. Mas, cara, a longo prazo, isso tá matando a empresa, saca? E eles não tão nem aí. Tipo assim, é muito bizarro ver isso. Porque, ao mesmo tempo que tem um cara ganhando 15 milhões de dólares quando entra, né, no cargo, tem 800 pessoas sendo demitidas na empresa. Então, assim, não faz o menor sentido isso, saca? E pra vocês terem noção, o tanto que esse número é alto, quando foi vazado a notícia de que iam ser demitidas pessoas lá, tinham vazado que iam ser umas 100, mais ou menos. E todo mundo ficou chocado. Tipo assim, nossa, 100 pessoas sendo demitidas? Meu Deus, é muita gente. E aí os caras pegam e anunciam 800 pessoas. Lá na CD Projekt Red, que é a galera que fez o Witcher, sabe? The Witcher. Eles tão fazendo Cyberpunk 2077. E estão trabalhando no Cyberpunk 2077 400 pessoas. Ou seja, um puta jogo que vai ser um puta de um jogo no Cyberpunk. Tem 400 pessoas trabalhando. Foi demitida 800 pessoas da Activision. E os caras tão falando que não vai fazer diferença nenhuma. Então, tipo assim, cara, a situação tá muito, muito estranha mesmo. O navio tá afundando. Eu imagino que isso vai ter um impacto direto aqui no COD. Certo? Eu tô com muito medo aí do COD de 2019. Porque, mano, se os caras têm uma meta ali de ganhar não sei quantos trilhões de dólares. E eles não atingem a meta. Cara, se a primeira reação deles é cortar 800 pessoas na empresa, imagina o que eles pensam do consumidor. Tipo assim, eles tão nem aí pro consumidor, cara. Então, tipo, ah, vamos atingir a meta? Taca micotransação nesse jogo aí e o jogador que se foda, saca. Pagou, pagou e não pagou, não vai jogar, entendeu? Então, assim, eu tô com muito medo desse COD, desse ano agora. Vendo todas essas coisas que estão acontecendo. Porque apesar de eu não ter uma formação na área, de eu não ter uma formação em administração e tudo mais, eu imagino que esse não seja o melhor caminho de você lidar com uma situação dessa, saca. Tá chegando um ponto que a empresa tá sendo completamente mal falada. Tipo assim, já tem uns anos já, né? E, cara, a Activision, ela era uma empresa muito boa antigamente. Os jogos lá de PS1 e de PS2, a maioria dos jogos bons tinham a Activision escrito. Eu lembro, se você jogou também, você lembra. E, cara, olha onde que eles chegaram hoje. Olha as franquias que eles têm hoje, entendeu? Mataram em não sei quantas franquias por causa de ganância. Estão com umas 3, 4 franquias agora. Não sei o número exato, mas são pouquíssimas. O carro-chefe deles é o COD. Ou seja, tamo fodido que os caras vão meter a faca aí no COD. Então, assim, tá complicada a situação realmente. Eu gostaria muito, no mundo de sonhos, certo? No mundo de sonhos, no mundo hipotético, seria muito bom se a Activision mudasse completamente o plano deles. Tipo assim, parasse com todas essas práticas de microtransação exageradas, sabe? Começasse a priorizar a qualidade do produto. O modelo de vendas deles é basicamente o seguinte. Entrega o mínimo de conteúdo anualmente e maximiza o lucro. É isso que eles fazem, entendeu? E, cara, isso, no ponto de vista econômico, é um modelo que funciona muito bem, velho. É uma empresa que, assim, tem um lucro completamente estratosférico. E eles fazem isso muito bem. Mas o que acontece? Tem um preço. Tem um preço muito alto esse modelo que eles fazem. E esse preço é a satisfação do consumidor. Cada vez menos pessoas estão satisfeitas com o produto que estão recebendo. O Black Ops 4, agora, foi um fiasco completo. Você pode pegar qualquer canal de COD. Qualquer um. Vai lendo nos comentários pra você ver. A maioria das pessoas está insatisfeita com o jogo. A maioria das pessoas está abandonando o jogo. Está indo jogar outros jogos. E isso é culpa somente da galera do COD e da Activision, entendeu? Eles estão fazendo isso com o jogo. Eles estão fazendo isso com a franquia. Um jogo que foi prometido a maior quantidade de conteúdo. E que você fica três meses sem ter atualização. Você fica três meses sem ter um tweak de arma, né? Que é quando eles modificam os status das armas. Cara, é uma coisa, assim, meio estranha, sabe? Claramente tem alguma coisa muito errada com essa empresa, velho. Assim, a gente não tem muita informação de dentro lá. Mas, cara, deve estar rolando alguma coisa muito bizarra lá, velho. A galera está viajando demais aí. Achando que dá pra ganhar o máximo de dinheiro possível. E, velho, isso, infelizmente, está impactando aí o COD. A gente não tem mais jogos com tanta qualidade. Eu vejo uns caras doidões. Sempre tem uns caras doidões, né? Que vão defender tudo. Aí os caras chegam falando assim. Ah, você está reclamando de conteúdo. Mas o BO2 não teve nenhuma atualização. Ação, o MW2 não teve nenhuma arma a mais. Então, queridão. Esses CODs, eles já vinham completos desde o começo, cara. O COD você vinha lá com 15, 16, 17, 18 mapas dentro do jogo. Você sabe o que é isso? 18 mapas novos. 18 mapas originais dentro do jogo. Você tinha lá 30 e tantas armas. E o que acontece hoje em dia? Você não tem nem 10 mapas que são originais. Muitos mapas e mates. As armas, a quantidade de armas é a menor quantidade de armas de todos os CODs. Porque, tipo assim, eles devem ter feito uma quantidade normal e aí tiraram as armas para liberar elas depois nesse sistema de passe de temporada. Entendeu? Então, assim, cara. Não tem como você defender um jogo desse falando que ele veio completo porque realmente ele não veio. Então, assim, o impacto da empresa aí no jogo está evidente, cara. Eu acho que o Apex Legends, ele veio aí e ele está dando um pau nesses caras, velho. Porque realmente o jogo está incrível, o jogo está bem feito, o jogo é gratuito. O sistema de monetização do jogo não é predatório. É completamente aceitável a monetização do jogo. E aí você pega para comparar. Eu não sei quem aí jogou Apex, quem jogou o BO4. Mas, cara, você joga o Apex, você volta para o BO4. Você chega a perceber a diferença de produção dos dois jogos. A diferença do empenho dos desenvolvedores, sabe? Mas, manos, comentem para mim o que vocês acham disso aí, dessa história toda. Se vocês acham bom ver a Activision se fudendo desse jeito. Eu expliquei já, né? Eu não acho legal isso que está acontecendo porque realmente quem está se ferrando é a galera lá de baixo. Não é a galera de cima. E outra, eles estão tendo o maior lucro da história. Então, assim, financeiramente eles não estão se fudendo, saca? Nem um pouco. Mas, vamos ver como é que vai ser aí, né? Daqui a uns tempos. Vamos ver como é que vai ser aí esse ano. Então, comenta aí para mim o que vocês acharam. Se você gostou, dá um like. Não esquece de se inscrever no canal. E é nóis, mano. Valeu. Falou. Fui. 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 Fui.